Pau caiu a foia em Varginha, na porta da escola, lá no alto do corsete do Monte Serrar. O bicho pegou. É, olha só o vídeo da confusão que aconteceu ontem. Foi em frente à escola estadual Antônio Correia Carvalho, no bairro Monte Serrar, em Varginha. Vai vendo as meninas discutindo. Chegou o rapaz, 45 anos, empurrou a menina. A menina vai lá e empurrou, dá um tapa nele. O pau caiu a foia. Ele vingou o burro bem no meio do sovaco dela. E aí juntou todo mundo da escola. A molecada vai assim, opa, pera, ela voou a mochila, voou a sapato. A molecada juntou no sozé, rapaz. Nós borramos as imagens porque há vários menores envolvidos. Olha a pancadaria em frente à escola, no alto do Monte Serrar. Aí o cara caiu pro chão, a mulherada meteu o bicudo nele. Tinha mulher chutando ele de melicinha, tinha mulher chutando de salto, tinha mulher chutando de quixute, tinha mulher chutando de bamba. O pau caiu a foia. Que brigada, hein? Que mulher brava, essas mulher lá do Monte Serrado, cor 7. Hã? Que que é isso? Por que você já quebra? Olha lá, a moça discutiu, o cara chega pra separá-la. Aí ele chega pra separar, só que ele empurra a moça. Ele empurrou de novo. A moça foi meter a mão nele. Aí ele meteu a mão nela. Aí ela caiu. Aí o pau caiu a foia. Porque aí todo mundo juntou. A turma lá. Voou a sapato, voou a butina. Ele tomou bicuda por cima, por baixo. O murro no oio, o murro na testa, no beiço, no sovaco. Nas partes íntimas, pesada. Foi pisoteado. E um monte de gente em volta e o povo filmando. Briga feia, hein? Olha, esse espaço que vocês estão vendo aí, que é de terra. Isso aí é em frente à escola, lá no alto do bairro Monte Serrá. Do outro lado ali, é o bairro Novo Pinheiros, que chama? É, não é? Alto dos Pinheiros. Você vê que do lado, do um lado é o bairro Monte Serrá. Atrás, ali, é o bairro San Marino. Em frente, o Alto dos Pinheiros. O cara vai empurrando. E a mulher vai bater ninho. Ele mete a mão nela sem dó. Só que essas meninas aí, esses pessoal aí, tudo menor de idade. Você imagina, o cara foi separar, ainda agride uma menina menor de idade. Aí, juntou a sala inteira. Gente, volta pra mim aqui. Que pancadaria feia, hã? Que pancadaria. Que bicho pegou mesmo, bicho pegou. Vocês riu? Já viu quando dava briga antigamente na escola? Ficava tão bonito. Nossa, só pra ver a briga, né? Pra ver o pau cair a folha, hã? Só tiçando. É. Você já brigou quando você era moleque na escola, ou, Rubem? Uma vez? Apanhou ou bateu? Ficou empate. Deve ter tomado a costa. Quando fala, fica empate. Pedrão, faz favor, vem cá. Vem cá, Pedrão. Ô, P.H., você já brigou na escola, P.H.? Nunca, né? Garoto exemplar, P.H., criado com bingau de maisena, escola particular. Pedrão, quantas vezes o Tostão, teu pai, já foi buscar você lá no Camilo Tavares ou no Polo Valente por causa de briga? Foi nenhuma vez? Ah, então, parabéns, Pedrão. Um abraço pro Tostão. Vai ter o Tiragosto. Vai ter o Tiragosto. O que tem que Tiragosto lá no bar do teu pai hoje? O que tem lá? Pimentão rechado. Calde e feijão. Beleza. Exato. Cerveja já lá, tem lá. Ô, valeu. Lá no bar do Tostão, viu? Ó, o Merchão, ó, só na praça. Ó, o Merchão, só na praça. Passa, ó, coisinha aí pra nós... Isso, pra nós descontar depois aí de salada, Pedrão. Viu? Viu? Agora, é, deixa eu acabar... Deixa eu acabar de falar aqui. É porque eu entusiasmei, diretor. Se eu desculpa aí. Põe de novo lá as imagens da briga na escola, que eu vou continuar falando aqui. Pode deixar as imagens aí. O pau caiu na foia. Olha, o rapaz lá, depois que ele tentou separar, e aí ele pôs a mão na menina de preto. Olha lá. Tá vendo, ó? A menina foi pra cima dele também. E aí ele pegou, bateu na menina. Aí todo mundo juntou nele. E ele apanhou bastante. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria quebrado o nariz. Mas, Márcio Luiz Dias, de 45 anos, foi até o hospital, foi atendido e foi liberado. Ele contou aos policiais que apenas tentou separar a briga. Só que aí, ele foi agredido por uma quantidade de mulheres, de homens, rapazes, meninos, meninas, que estavam todos ali na frente da escola. E olha, além de ser agredido, ele ainda teria sido ameaçado com facas, quando já estava em casa. Ele foi pra casa e alunos foram atrás da casa dele, foram na casa dele, atrás dele com facas.